As profecias diziam, este grande dia é meu anjo, a planar o caminho que lembrava as minhas vidas. Então muitos acharam aleluia, e aquilo ali já te acolhido. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Michael Oliveira e Ma Oliver. Eu trouxe esse trecho dessa pregação de palavra que foi pregado ali no Jardim Ara, pelo ancião Isaac Marquisete, no dia 16 de março, na quinta-feira. O trecho foi aquela parte onde um anjo conversou com Zacarias sobre a vinda do Messias. Eu achei importante trazer esse trecho lembrando que qualquer crítica que eu for fazer aqui, nesse conteúdo, não é nada em relação à pessoa do ancião. Mas sim em relação às falas deste ancião como líder religioso. Então vamos continuar ouvindo o trecho. Então aqui, ele coloca a conversa do anjo para com Zacarias. Vamos continuar. E aqui ele fala sobre o que o anjo falou sobre João Batista, a vinda daquele que viria preparar lugar. Observe que esse ancião, ele vai mudar a narrativa e ele vai falar em relação ao povo, à irmandade. Ele vai mudar o discurso que fala sobre Jesus e ele vai falar referente às pessoas. Vamos continuar aqui para ouvir o discurso desse ancião. Porque quem não entende a fala de Deus, eles não entendem, questionam e criticam. Então, na CCB, Deus não quer ser questionado. Deus não pode ser questionado. Os anciães não querem ser questionados. Simples assim. Porque o que ele coloca aqui é que você não entende e acaba criticando. Vamos ouvir aqui. O que ele diz? A ordem fala que antes desse, vai vir um também. E vai preparar, vai ser grande e vai adiante da facilidade. Porque quem não entende a fala de Deus é assim mesmo, irmão. Eles não entendem que esse outro critica. Quem não entende a fala de Deus simplesmente questiona e critica. Ou seja, Deus não é paciente para ouvir o teu questionamento e falar novamente. Então, a Bíblia está incorreta, que diz que Deus é longânimo na sua paciência. Inclusive, isso faz parte da caridade. Que o próprio Deus mandou os seus servos escreverem sobre o amor, que é paciente. Então, esse ancião, ele está indo totalmente ao inverso. Porque se você pegar as escrituras antes de Jesus, Deus teve uma paciência enorme com o homem. Paciência tal que enviou o seu filho para, por amor às pessoas, ao ser humano e para reconciliar o ser humano a Deus. É o amor, a paciência. Mas esse ancião, ele diz que criticar é errado. Está errado e não pode. Vamos ouvir aqui. Bem-aventurado você que não critica. Você simplesmente aguarda o cumprimento da palavra que sai daqui do púlpito. Ou seja, se Deus falou para você que você tem que ficar calada com o seu marido agressor, aguarde a palavra cumprir. Porque um dia Deus vai rolar a pedra. Você não pode questionar. Ou um dia Deus vai mudar o coração do teu marido. Mas você não pode questionar. Você não pode criticar a palavra. A palavra falou para você que estava confirmado o teu casamento e você acabou casando com o Crápula. Você não pode criticar a palavra. Você não pode criticar os anciãs. Você não pode criticar a doutrina. Você não pode criticar porque Deus não quer. Porque se você criticar, você perdeu a bem-aventurança. E como você gosta de ser chamado de bem-aventurado, você se submete a agressões psicológicas, físicas. Você se predispõe a passar por toda essa tortura que você passa para ser chamado de bem-aventurado. Então o ancião, ele diz claramente aqui, olha. Vamos lá, vamos ouvir. Tem forma que Deus fala conosco que é tão claro que a gente já está vendo ali. Se as coisas na CCB, elas são tão claras na pregação, por que que o ancião, quando ele vai pregar, ele não fala o nome da pessoa? Por que que o ancião, ao invés de pregar para 600 pessoas, que Deus, ele vai abrir portas, ele vai virar cativeiros, é para a pessoa ter paciência e entregar na mão de Deus, é para a pessoa não entrar com o processo, que é para a pessoa aguardar Deus fazer uma obra e não colocar a sua mão, por que que eles não apontam para as pessoas e falam, ó, você, você está passando por essa situação, não coloque a tua mão. Se você prega para 600 pessoas, mil pessoas, duas mil pessoas, você está dizendo claramente que uma daquelas ali, que está passando por um processo ruim dentro de casa, ela não deve procurar ninguém, ela tem que aguardar em Deus, porque Deus, ele vai fazer uma obra e vai justificar aquela pessoa. Porque se porventura ela for procurar um advogado, for procurar a polícia, for procurar os seus direitos, ela perde a postura de bem-aventurado. Ela perde o direito de ser chamado de bem-aventurado. Vai ser esse aqui, ó, esse é o projeto. Mas tem coisas que o Senhor, Ele faz o rascunho da planta, Ele passa as medidas, os anjos que vão trabalhar, e se a gente não se crer, a gente olha, mas não consegue ver. Por onde é que Deus vai fazer a nossa vida? E entram muitos aqui nessa noite, dessa forma, os atarridos, quando tem um anúncio do ano, falaram com Ele, falaram, como é que é isso? Eu já sou o grego, e a minha mulher passada e ligada, querendo dizer, não tem mais como isso acontecer. Isso teria que dizer, porque era mais novo, Ele falava daquilo que era a condição dele, mas Deus não estava falando daquilo que era dele. Ele estava falando o que Deus queria fazer, em quem Deus já tinha determinado. E aquele ser que, em nome do Senhor, falava aquilo, ele era o ser que assiste, diante de Deus até hoje. Agora nós vamos ouvir a profecia que Ele vai pregar aqui para muitos, porque Ele falou muitos. Então, o Deus do Velho Testamento falava para profetas, anuncia para fulano, anuncia para tal cidade. Mas esse aqui, Ele fala que muitos entraram ali, Ele não sabe quantos. Vamos ouvir. E os anciãs, eles não conseguem fazer isso ao vivo, fazer milagres ao vivo para as pessoas acreditarem neles. Eles não conseguem curar ninguém ao vivo. Nas Escrituras consta que Zacarias ficou mudo, mas eles não conseguem fazer as pessoas terem voz, não só na saúde, como também voz ativa dentro da igreja. Eles não conseguem fazer com que as pessoas pensem. Eles tiram o poder de reflexão das pessoas, o poder de crítica das pessoas. E aí as pessoas passam a ser alienadas deles. Ouçam bem. O que ele está dizendo aqui, que inclusive essas pessoas, elas amam esse tipo de pregação, de condenação. O que ele está dizendo aqui claramente é que se porventura você for atrapalhar a obra na tua vida, ou seja, se você for procurar delegacia, advogado, colocar a sua mão, ou se você quiser criticar alguma coisa ali dentro, Deus vai arrancar até a sua voz, mas você não vai atrapalhar a obra de Deus. Isso aí está muito claro. Isso aí é o Deus narcisista da CCB. Eu queria até trazer aqui um ponto para vocês que é muito importante, certo? Sobre essa questão do Deus narcisista da CCB. Pessoas que não gostam de ser criticadas, quer dizer, o Deus da CCB que não gosta de ser criticado, podem ser consideradas como inseguras ou com baixa autoestima. Então o Deus da CCB, ele é ou é inseguro ou tem baixa autoestima. Esse Deus pode ter medo de falhar ou de serem rejeitadas. E a crítica pode ser interpretada como um ataque pessoal ao invés de ter uma oportunidade de aprendizado e crescimento. No entanto, é importante lembrar que a crítica construtiva pode ser uma ferramenta valiosa para melhorar as habilidades e desempenho. Esse ancião, ele poderia ter tirado esse tempo para fortalecer a confiança nessas pessoas. Não colocar medo nas pessoas. E inclusive, ele poderia ter utilizado esse tempo para ensinar as pessoas a refletir, a pensar, a questionar, a criticar, a opinar, para não ser mais um zero esquerda nesse mundo. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. deixa também aqui o seu comentário. Tá bom? Um beijo no coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.